Música TV comunitária do Rio de Janeiro, a sua TV, canal 6 da NET, sempre e cada vez mais comunitária. Estamos com muita alegria, começando o nosso programa Bate-Papo Semanal. Nós vamos gravar dois programas de 60 minutos. E queremos dizer que por uma questão de organização, agora no primeiro programa, cada cantor, cada cantora vai cantar apenas uma música. E aí fica para o segundo programa, tá? Bem, é com grande alegria, grande satisfação que nós estamos aqui neste mês de agosto. E eu gostaria de relembrar que neste mês de agosto, fazia aniversário um queridíssimo amigo nosso, que de tão bom que era, já foi levado para o andar de cima. E eu peço uma salva de palmas para o inesquecível Aluarte Salles. Aluarte Salles, nosso querido companheiro, que cansou de ver tanta tristeza aqui na terra, então ele optou por estar lá. E ele fazia aniversário neste mês de agosto também, fazia aniversário no mês de agosto. Não se esquecendo, aqui ao meu lado, o presidente da TV comunitária, nosso queridíssimo presidente. Fala seu nome. Sou o Francisco Soriano de Sousa Nunes. E aqui ao meu lado, Olga Mélia, também fundador do Brasil. Aqui, aqui essa menina é tímida, toda, não gosta quase de falar, não pode ver um microfone que sai correndo e segura e não larga mais. E aqui o queridíssimo organizador do nosso programa, nosso amigo... Maurício Marques. Olha, hoje eu me sinto que viveu. Eu acho que eu corri bacalhau hoje, aí fiquei esquecida. Na hora que eu fui falar o nome do Soriano, não vi. Agora eu fui falar o do Maurício Marques, meu querido companheiro de tantas lutas. E faltou o Marques, faltou o Maurício. Gente, com muita alegria, com muita satisfação, como sempre, nós vamos começar o nosso programa e vamos apresentar ali nossos músicos. No teclado... João Carlos. João Carlos. Zé Carlos, na bateria. Na bateria. É o homem que bate, bate bem. Dimitrio, no contrabaixo. No contrabaixo. Paraná, no violão. Paraná, no violão. Morais, duas, cordeões. Morais, duas, cordeões. Montezuma, no tamborim. Josias, no nosso órgão, no nosso teclado. Nosso tecladista. Nosso órgão, não. Eu vou dizer, nosso tecladista, senão eu vou perguntar que órgão é. É o coração, é o cubão. Eu iria dizer, é o coração, né? Meu coração bateu mais forte. Esse tecladista, maravilhoso. Então, e ali, nas câmeras, nas nossas câmeras. Nós temos João Aquino. João Aquino. E mais coisa. Evandro Costa. E nesse auditório, cantoras e cantoras, maravilhoso, maravilhoso. Cantores, cantoras, apresentadores, poetas, gente que está lançando livros, escritores. Maravilha. Mas vamos lá. Maurício Max, você é quem manda. Quem será o primeiro? A gente vai começar a obra, chamando a nossa queridíssima Nina Fernandes. Também. Nina Fernandes. Grande cooperadora nossa aqui da TV comunitária. Poetiza, jornalista. Poetiza, jornalista. E que nós tivemos a alegria de conhecê-la trabalhando com o maridão. Isso. Trabalhando com o maridão, não é? No nosso programa Mosaico Cultural, não é? Isso. Então, hoje eu estou aqui para fazer um convite a todo o público desse programa maravilhoso, que tem uma audiência muito boa. Então, a gente aproveita para fazer propaganda, não é, gente? Programa, quando tem uma audiência boa, olha, lançamento do livro de Nina Fernandes. Vida que segue. Simples assim. Será no dia 23 ou no dia 20, e também no dia 29, na Federação das Academias de Artes e Letras do Brasil, na Rua Teixeira de Freitas, número 5, terceiro andar, a partir das 15 horas. E no dia 1º de setembro, nós vamos ter o aniversário, Olga Amélia. O aniversário da FALARG, Federação das Academias de Letras e Artes, que estará debutando, fazendo 15 anos. E beleza, hein? A festa vai ser no Clube Ginástrico Português, a partir das 19 horas. Estão todos convidados. Vai ter música, muita música, vai ter um coquetel maravilhoso. E todos que estão assistindo a esse programa, são nossos convidados. Também. Repita aí a data, Vila. Dia 1º de setembro, às 19 horas, no Clube Ginástrico Português. Aproveita para trazer um abraço do nosso Gerdal dos Santos. Ah, queridíssimo Gerdal. Me fez prometer que eu ia trazer um abraço aqui para a equipe toda. Grande Gerdal. Ele vai estar presente também, porque o Gerdal é membro da Federação das Academias de Letras e Artes. E a nossa presidente, Maria Amélia Palatino, vai nos receber com todo carinho. Eu agradeço muito a oportunidade de ter vindo aqui ao programa e fazer esse convite ao público maravilhoso desse bate-papo semarulho. Muito obrigada. Obrigada, querida. Você, como sempre, é muito gentil, muito competente. Vamos mostrar aqui o livro? Vida que segue simples assim. Nina Fernandes. Prosa e verso. Isso. E, ôi, Nina, quem quiser comprar, onde é que tem o livro? A Federação vai estar à venda e em todos os lugares que nós estivermos fazendo o evento, será feito o lançamento. Na quinta-feira agora, faremos o lançamento de três escritores. Jussara Balverde, com livro infantil. Nina Fernandes, com verso e prosa. E a Marlene Paz, também fazendo o lançamento do livro dela. Todos estão convidados. Na Academia. Na Federação. Na Federação. Na Federação da Bias. A Falaxe. Teixeira de Freitas. É que a Teixeira de Freitas é perto daqui. Isso. É uma esquina. É ali na esquina onde os ônibus... Com o Augusto Severo. Com o Augusto Severo. Exatamente. Na esquina com o Augusto Severo. Teixeira de Freitas, número 5, terceiro andar, a partir das 15 horas. Muito obrigada. Estaremos lá. Maravilhoso. Se Deus quiser. Eu aguardo todos. Um abraço e parabéns. 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 Maravilha. Bom, e agora, Maurício? Você vai chamar o Wilson de Assis. Meu nome? Wilson de Assis. Wilson. Wilson. Ah, o Wilson de Assis. Se ele quer que eu chamar o Wilson, ele quer que eu chamar o Wilson. Tô cabrindo o Wilson. Wilson de Assis. Como vai, querido? Seja bem-vindo. Olha, gente. Vou cantar um samba que é de meu turino, meu parceiro Celso López. Arteiro. A gente se encontra pra se vestir, cantar, chamar e sorrir. A gente se encontra pra se vestir. Então, eu não vou cantar. Eu não vou cantar. Seja bem-vindo. A gente se encontra pra se vestir. Tá bonito, tá bonito Tá bonito, tá bonito Tá gostoso Vida, me dá mais tempo Eu quero curtir com você Pois foi, por mim Vida, me dá mais tempo Eu quero curtir com você Pois foi, por mim Como é bom, é verdade, amigo A roda de samba, o bateu pra nós Mas não tem outra, a gente tá com por outro A roda da praça, pra mim Se curte o mar, onde há beleza, esboeiro, morar A gente se conta pra divertir Eu tá sabendo, sei Pois de me solta, rapaziada Seu trabalho pra mim Mas sim, mas Comandando a maçã Ou não sei de fora Seu trabalho pra mim Não sei de fora Não sei de fora Seu trabalho pra mim Não sei de fora Seu trabalho pra mim Eu quero curtir com você Seu trabalho pra mim Não sei de fora 44434 Esse Maurício vem de cor É? É, Maurício Obrigado Olha aqui Quando você começa Você diz Canto cantando Vida me dá mais tempo Eu quero curtir com você Os bons momentos Olha que coisa bonita, né gente? A gente poder curtir com as pessoas que a gente quer bem Os bons momentos Muito bonito isso E agora Maurício Selma Rio Por favor Chega lá Selma Rio A Selma Rio Estava sumindo Esse Rio Estava correndo aí Por outros caminhos Não é, querido? Pois é Descendo pra fora Que coisa boa, né? Você tem que ir Comer, né? Não pode ficar parado não Senão já vira O Rio corre E a gente corre Muito prazer em ver ver isso Rio maravilhoso Nossa senhora Ela tá no vermelho Ela tá gastando Eu sou muito tímida Você tá gastando o ovo, né gente? Eu gosto de usar cores assim Bem discretas Aí eu vim de vermelho Eu já vim de vermelho Sou tão discreta Tá chique E poderosa Vamos lá, querida E o que vai ser? É, maluco, beleza? Enquanto você Se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer Tudo igual Eu do meu lado Aprendendo a ser louco Um maluco total A dor de hoje É, hum... Vem comigo! Controlando a minha maluquidez Misturada com a minha lucidez Vou ficar Vigado com certeza Maluco, beleza Vou ficar Vigado com certeza Maluco, beleza Esse é o caminho Que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Sem saber aonde ir Controlando a minha maluquidez Misturada com a minha lucidez Vou ficar Vigado com certeza Maluco, beleza Vou ficar Vigado com certeza Maluco, beleza Enquanto você Se esforça pra ser Um sujeito normal Eu fazer tudo igual a um Eu do meu lado Aprendendo a ser louco Um maluco total Da doidíssimo normal Controlando a minha maluquidez Controlando a minha maluquidez Misturada com a lucidez Vou ficar Vigado com certeza Maluco, beleza Vou ficar Vigado com certeza Maluco, beleza Vou ficar Vigado com certeza Maluco, beleza Enquanto você Se esforça pra ser Vigado com certeza Linda, linda Obrigada Cada vez com a voz mais bonita Interpretação maravilhosa E eu cada vez vou ficando mais Uma luta beleza Que delícia Bem, o nosso telefone, né? Pra contar Isso 981-75-9090 981-75-9090 Tá bom? Obrigada 981-75-9090 É fácil, viu? Aplausos para as nossas músicas Um abraço Parabéns Muito obrigada Muito obrigada Por ter vindo Agora Depois dessa voz maravilhosa Nós vamos chamar aqui Flávio Miranda O Flávio Miranda Tá bom, tá certo Vem Flávio Miranda Depois da hora Oh, Flávio Tá tudo cor-de-rosa, Flávio Olha só o Flávio Que coisa boa Tudo, tudo, tudo rosa Obrigado pelo convite Muito obrigado a todos aqui O carinho de vocês, tá? Esses maestros maravilhosos aqui, né? Então vamos lá É uma música que eu cantei Mas você tem que ceder E eu tenho que cantar Pra mostrar o meu trabalho, né? Propagas Música de si Jorge Lucas Oh O que é que me propagas Pelas ruas com prazer Se todo mundo sabe Que é despeito de você Nesta vida eu vou ficar Mas vamos ver Quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de carinho? Mas quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de carinho? Pra você me censurar Tem que censurar a dão Preferiu viver com ela Não quis parar E o mundo não conseguiu Mesmo que a batalha Todo homem hoje em dia Tem alguém que eu conheço Mas quem é que não gosta de carinho? Encontrei os vizinhos, encontrei vossas mulheres maltratando corações E assim eu insisti, fui em frente e caminhei Hoje até que eu viajou, mas o que é? Me lembro até pelas ruas que eu passei Todo mundo sabe, é despeito de você Essa vida eu te ouvi, cada um, cada um, cada um Quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de carinho? Mas quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de carinho? Obrigado, gente Parabéns, cantando muito bem, cada vez melhor Só que eu vou sugerir, quem é que não gosta de carinho? Quem é que não gosta de mulher? De ninguém Ah, de ninguém Ah, eu digo assim, ó Eu gosto de mulher Mas não estou apaixonada, não Eu gosto mais dos homens Homem em primeiro lugar Isso Ô, Galvez, eu vou dar o meu telefonezinho Seu telefone Então, 021 Rio de Janeiro 988-92-9006 Como diz o Wilson que assina Vamos repetir para que as pessoas possam gravar 021 Rio de Janeiro 021 Rio de Janeiro 988-92-9006 Bom dia Bom dia Parabéns, parabéns E agora, para não dizer que a gente só quer ouvir música Nós vamos convidar aqui Temos uma excelente professora, poeta Hoje, vamos chamar aqui nossa queridíssima amiga Dina Frutuoso Nossa queridíssima que acompanha aqui o nosso programa há muitos anos Muitos anos aqui conosco na TV comunitária Dina, o que você traz de novidade aí, Dina? Olha, eu quero dizer olá para vocês Muito bom estar aqui de volta E essa intergeracionalidade que vocês colocaram aqui Então, beleza Esse é o grande tema da minha vida Esse trabalho intergeracional Eu, inclusive, nós tivemos agora Ela falou no ano ar, né? Nosso querido Que tantas vezes eu estive aqui com ele também Então, nós tivemos o dia dos avós e bisavós No mês de julho E aí fizemos o trabalho intergeracional As crianças tocando Foi uma beleza Eu quero dizer que a maioria dos nossos ouvintes A maioria das pessoas que assistem esse programa Tão querido Quer viver muito tempo Quer aproveitar a vida E aproveitar a vida Nós precisamos alongar e aprender E ter uma grande responsabilidade Porque o assistencialismo não ajuda ninguém Nós precisamos ser solidários Então eu quero dizer Que vocês têm que pedir Os políticos de vocês O estatuto do idoso Que de vez em quando ele some O estatuto do idoso São as leis A organização das leis Que nos ajudam E as leis são muito importantes Quando nós conseguimos cumprir Não é só não pagar o estacionamento Ou não é só a pessoa ter bem a entrada Nos lugares Mas existe acessibilidade Eu conto com vocês Porque o grande problema Nossa Olga sabe disso Você também É É que as pessoas São muito omissas Se esquecem que vão envelhecer um dia Então é muito importante Nós sabemos Que tudo leva a crer Que nós vamos envelhecer Eu quero falar com vocês Nossa universidade aberta Da terceira idade Da UERJ Está fazendo 25 anos Esse ano E foi o meu objeto De estudo Da tese de doutorado Eu fiz a primeira tese Do Brasil Sobre as universidades abertas Então Quem puder Quem passar ali pelo Maracanã Pode fazer uma visita E levar um abraço Para a nossa universidade Esse livro daqui A idade do saber É Imaginem Se a gente envelhece E não melhora O seu saber Não é? Existem umas pessoas Que envelhecem Muito desagradáveis Que são muito chatos Então faz favor Eu quero envelhecer Cada vez melhor Eu já estou bem idosa Mas a gente quer envelhecer Cada vez melhor E eu Fiz uma grande homenagem A um grupo Que está crescendo no Brasil Que são as pessoas De 100 anos para cima Eu entrevistei pessoas De 100 a 107 anos Esse livro foi lançado Na Bienal em 2015 E nós continuamos Sabe por quê? Eu tenho um projeto Para 2020 É muito importante Que as pessoas Tenham projetos de vida E eu parabenizo Porque a música A música chega É uma arte Que chega a lugares Que nenhuma outra arte chega Porque toca pontos Do nosso eu interno É uma coisa Muito importante Então eu gosto Muito de música E eu quero dizer Para vocês Um verso Que eu fiz Na verdade É meu pai Eu sempre gostei De música Embora seja Desafinada Meu pai Meu pai Português Cantava Tocava Gaita Harmônica de boca Como eles chamam Então Era sempre Sons De Portugal No Brasil E segue o poema E por diante Então eu sempre gostei De música Quero parabenizar Esse programa Que dá tanto valor A música E dá valor A cultura A intelectualidade Porque através Da música Nós podemos chegar Não é? A todas as gerações E parabéns Por ter trazido Esse jovem Também Nosso declarista Tão jovem E parabéns Para a nossa Velha guarda Que está uma beleza Aqui E eu gosto Muito de música E eu parabenizo Vocês Os organizadores E as pessoas Que assistem Esse programa Esse programa Eleva É um programa Que eleva Que traz informação E nós vamos ter Já vou deixar Um convite Para Primeiro De outubro Porque o Primeiro de outubro Elei Nossa Nossa amiga Sabe A Olga Sabe Que eu Pertenço A Faço parte Da OAB Bárbara de Juca E aí Eu sou assessora Psicológica Lá Recebo Muito apoio Da OAB E também Foi eleita Esse ano Presidente Da Comissão Da Pessoa Idosa Da NI Associação Nacional E Internacional De Imprensa E nós Precisamos Muito Que vocês Nos ajudem No blog Eu escrevo Há três anos No blog Eu estou de um Carvalho Para mim Você olha blogueira Sou blogueira Aí É Porque eu escrevo Artigos mensais No blog Então é uma coisa Muito importante Que vocês Divulguem Que vocês Saibam Que tudo Leva a crer Que vocês também Podem chegar Aos cem anos Se quiserem De boa qualidade Isso é que é importante Não é? Porque nós temos Que ter a prevenção E vocês Têm um elixir Maravilhoso Que é a música Porque a música Além de elevar Ela ajuda Muito na harmonização Não é? Não é maestro? Se não tiver harmonia Na música Fica ruim Então eu Gosto muito De vir aqui Sempre que vocês Me convidarem Eu vou vir Só uma vez A cada semestre Se não Também E eu quero muito Pedir que vocês Nos ajudem Na divulgação De uma reunião Que há Na primeira quarta-feira De todo mês Do Fórum Permanente Nacional E Estadual Da Pessoa Idosa Depois eu vou Passar para a Olga Primeira quarta-feira De cada mês Às 10 horas da manhã A reunião Depois eu passo Para a Olga Quando vai ser a próxima E é só olhar isso Olhar no calendário E vocês podem aparecer Tem um auditório Grande que dá Todo mundo lá Porque nós precisamos Que vocês levem Que vocês sejam Divulgadores Porque nós Trabalhamos muito Por esse Esclarecimento Do envelhecimento Saudável Do envelhecimento Mais harmônico Porque nós temos Jovialidade É isso que a Olga tem Nós não temos Juventude mais Mas nós temos Jovialidade Levem sempre esse nome E é o problema Que vocês Que são da divulgação São da informação Sabe No Brasil No Brasil Fica uma bobagem De não falar Que as pessoas São mais idosas Nós somos da terceira idade Ou pessoas idosas Nós não somos da melhor idade Isso é uma mentira Uma falácia Melhor idade é qualquer idade Agora a terceira idade É de peso Pessoa idosa É de peso E precisamos Assumir Esse papel É um papel social Muito importante Que nós temos E também Porque nos países De outras línguas Vocês tem Uma palavra Aqui no Brasil Inventam um monte De palavras Mas eu tenho Sobrinha neta Mais velha Você tem Irmão mais velho Você tem Um filho mais velho A gente não diz isso No coloquial Diz isso Aí fica todo mundo Ah eles não gostam Que chamam de velho Não precisa chamar de velho Chama de pessoa idosa Que é o que nós Estamos pedindo na academia Eu sou professora Doutora da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Aposentada Eu já sou idosa Com 70 anos Eles expulsam a gente Do trabalho federal Não é isso? Eu já estou expulsa E aí Eu quero muito Que vocês sejam Divulgadores Vocês também Pessoas maravilhosas Que dirigem Esse programa E essa plateia aí Que ouve Essas pessoas todas Pelo Brasil inteiro De vez em quando Eles dizem assim Vi a senhora Na televisão Eu já sei que repetiram Algum programa daqui E eu fico muito feliz Porque é uma coisa muito boa Não é? As pessoas identificam Escutam a gente Então é muito importante Assumir a responsabilidade De cada um de nós É muito importante isso E uma nova regulamentação Que era 70 anos Que era 70 anos Não precisava mais votar Agora é 65 Mas vocês vão Não entrem nessa não Não Eu não deixo de votar Nunca Todo ano eu vou votar Às vezes até não voto Muito bem não De repente Rependo depois Mas eu não vou deixar de votar Olha aí Você falou em votação Esse ano está bom Para a gente votar Tem até Coitado do Lula Que está lá na cadeia É candidato Mas eu não quero nem falar Olha aqui Até quem está na cadeia Pode se candidatar Eu não estou criticando Eu gosto muito dele Eu acho que ele trabalhou Muito por esse país Pelo povo trabalhador Mas eu acho Uma coisa louca isso Nós temos que A pessoa presa Indicada para ser votada Você está falando Nós temos que Nós todos Qualquer que seja a idade Nos responsabilizarmos Pelo nosso voto Eu não sou de nenhum partido Eu voto em pessoas Então isso é muito importante Que você assuma E para de reclamar O negócio de reclamar É uma coisa muito ruim Você tem que assumir A sua responsabilidade Votar Eu conto com você Muito obrigada E até qualquer dia Dina Eu concordo com você Eu não gosto de partido Eu gosto inteiro Eu gosto de partido Não é comigo Eu gosto inteiro Obrigada querida Você é sempre muito bem vinda Eu sei que você não pode ser contratada Para nada Porque você não cantou Mas o seu telefone Para contato Sempre é importante O que eu prefiro deixar para contar É o blog O blog é Grupo do Recreio Em que eu escrevo Vocês tem gravações Lá Da aqui Da FASP A federação me convida muito Tem filmes também deles VT's Então eu vou repetir É grupodorecrei.com E a coluna é Terceiridade e relacionamentos Muito obrigada Até qualquer dia Até a próxima querida Muito obrigada Por ter vindo Uma salva de palmas Para a nossa doutora Dina Fricoso E agora Quem é que vem? Nádia Godói Não é a Nádia É Nádia Godói não É Nádia Godói Uma música De outra celebridade Que você me traz aqui Muito obrigada Que é do Maurício Max Epa Ah, esse Maurício Max é levado Ele é levado E ele compõe bem Isso aqui é ele Então aí A canção dele novamente Aí no próximo programa Eu cantarei Vim correndo Isso Vamos lá Então, vamos lá Como é o nome? É Juntos Juntos Eternamente Juntos Ai, que nome bonito Mário Maris Romântico Eu queria que manda Se o público ajudasse Com ritmos Foi difícil de entender Mas eu quero saber Por onde anda Você A tristeza que vem de mim E sem você Eu não consigo dormir Eu pensei em te dar Seu até me amar Eu tentei me explicar Jamais você não abriga Jamais você não abriga Seu Deus é meu papel Não deixa perceber Seu Deus é meu papel Eu não consigo dormir Eu tentei me ouvir 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 Agora vamos sobrar E fazer uma coisa mais alegre Com a mesma música Vamos lá E fazer uma coisa mais alegre Mas eu quero saber Por onde anda você A distância vive sem ti E viver sem você Eu não consigo dormir Eu pensei te dar Seu a terra e o mar Eu tentei explicar Mas você não vai Seu gênero com ela Não vou me solver te ver Que o homem me tirei Eu nasci pra você Volta pra mim Não vou te começar Eu prometo a você que não Vamos buscar a vida Volta pra mim Não vou te começar Eu prometo a você Que não Cantamos pra chegar Música Não vamos brigar com ele Eu prometo a você que não vamos brigar Ah, quanta mentira A mulher quanto ama Quanto quer o seu amor de volta Fala tudo, eu prometo a você que não vamos brigar É a coisa que a gente mais faz é brigar Ou mais Na próxima encarnação eu quero ser homem Ah não, mulher faz muita briga Muita briga Agora eles todos são maravilhosos Pena que não são sinceros Parabéns pra eles Pior sem eles Posso dar meu número de zero? Lógico Para as pessoas que gostam Como eu canto, que gostam das minhas músicas Podem me chamar Para cantar nos seus aniversários Shows, o que seja E meu telefone é 21-982-975-941 E 21-974-63-9436 Foi muito bom Muito bem, parabéns querida Muito obrigada Sua voz está cada vez mais linda E você cada vez mais simpática Cantando E agora quem vai ser? Maurício Vamos chamar o Luiz César Luiz César Luiz César Luiz César Obrigado a vocês Obrigado a vocês Obrigado a vocês Parabéns pelo bate-papo semanal Realmente Grandes artistas A nossa querida Maravilhosa Formidável Grande canção Bista Cantora de primeira qualidade Músicos maravilhosos Maravilhosa Aos professores Nós vamos apresentar uma música Hoje Famosa De Pixinguinha e João de Barro Seria o Carinhoso Carinhoso Todo mundo já conhece Mas não conhecem Com a versão que foi feita Pelo nosso Pedro Lopes Presidente da Casa do Compositor Fez uma versão na letra Em espanhol Eu vou mostrar para o seu público também É Carinhoso A música do João de Barro E Pixinguinha Chamada A Carinhoso Que foi feita pelo nosso querido Nosso querido Pedro Lopes Maravilhosa Faz aquele tom para nós Vamos ver como é que é o carinho Do Pedro Lopes Ele espanhol E coração Não sei porquê Tis apeliz Já que te ve E em fiesta Mis amores Se quedan sufriendo E por as calles Me van siguendo Pero mesmo assim Descambas de mim Ah, se tu supieras Oh, soy tan carinhoso Mucho, mucho Que te quiero E como é sincero Mi amor Eu sei que tu Nunca deixabas Mas de mim Ven, 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 ven Me sentirei En calor E aí em ti Eres os Eres os Eres os Eres os Ven, 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 ven Ven, ven, ven Esa pasión Que tanto atorbe Mi corazón No sobe assim No sei Pulsa feliz Pulsa feliz E por as calles E por as calles Te van siguendo Pero mesmo assim Escapas de mim Ah, se tu supieras Ah, se tu supieras Como soy tan carinhoso Ah, se tu supieras Eres o supieras Que te quiero Eres o supieras Y como é sincero Mi amor Eu sei que tu No te alejabas Mas de mim Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Sentirei En calor E aí em mim Em meus beiros E em meus beiros E em meus beiros E em meus beiros E em meus beiros Ven, ven, ven Usar esta pasión Que tanto atorbe Mi corazón No sobe assim E eu sei Que seré feliz E me Que seré feliz Que seré feliz E aí em meus beiros E aí em meus beiros E a música é uma música Que seré feliz E aí em meus beiros A música é um espanhol Bonita letra, bonita Os nossos pedros Bonita, bonita Olha, mas eu continuo gostando mais Em português É, porque é mais som Uma unidade , mais linda Essa música em português Para que os nossos amigos estrangeiros O idioma espanhol possam compreender Exatamente o significado das palavras E eles aprenderem o que é Muito bem Esse é o objetivo Muito obrigado Deixe o nosso telefone de contato Com o nosso celular 21-999-815251 Nosso zap, nosso telefone Obrigado a todos Muito obrigado Até mais Um abraço Parabéns Interregação magnífica E agora Elô Machado Chega lá Elô Machado A nossa sandista Elô Machado Obrigado Uma boa tarde Para toda hora Eu já estava com saudade De vocês aqui E de vocês de casa Obrigada Vamos lá gente Amor de De verdade Eu só senti Foi com você Meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você viveu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil de você viver E quando faz carinho me abraça Aí eu fico sem graça Te chamando pra me amar É! Ao acostumar Você me deixou Ao acostumar Com o teu amor Então volta Traz de volta teu sorriso Nem você não vou ser feliz Com o teu amor Você me deixou Ao acostumar Com o teu amor Então volta Traz de volta teu sorriso Nem você não vou ser feliz Vamos lá em cima! Com o teu amor Com a liberdade eu vou sentir Com o teu amor Com o teu amor Com o teu amor Com o teu amor E todas as loucuras desse nosso amor Você me deixou Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil de você viver sem mim E quando faz carinho me abraça E quando faz carinho me abraça Aí eu fico sem graça Te chamando pra me amar Com o teu amor Com o teu amor Com o teu amor Você me deixou mal acostumada com o teu amor Então volta, traz de volta o teu sorriso Em você não pode ser feliz Você me deixou mal acostumada com o teu amor Obrigado, obrigada meus lindinhos, estava com uma ressonância de vocês E nós de você, querido, e nós de você, dessa voz maravilhosa O telefone é 21-9-7-6-7-7-8-7-7-8 Repete 21-9-7-6-7-7-8-7-7-8 Parabéns, Helo, parabéns Obrigada E agora, Maurício Mato Cris Moraes Cris Moraes A nossa porroseira E a Cris Moraes Obrigada, obrigada pelo convite Quero agradecer a vocês aí pelo carinho Dizer que agora eu comecei samba, viu? É samba A gente está levando samba aí pelo Brasil Com o grupo Fera Show Montezuma também fez parte do nosso trabalho aí Moraes da Gordião Vamos fazer o carcarai Para atender o pedido do nosso bachista Moraes, queria outra coisa? A Cris, só um momentinho, Moraes A Cris, para quem não sabe É casada com Moraes Nosso também diretor da TV Comunitário do Rio de Janeiro Sempre apreendendo aqui para o papo de semana É justo, a verdade Essa aí vai especial para você, inimigos Quem sabe canta comigo Cá-cará Lá no sertão É um bicho que aborda que nem avião É um pátano malvado Tem um bico volteado que nem avião Cá-cará A Nova X, ó Gente, é um bicho que não sabe É uma boneca Carcara Quando vê bogeia A casa É cantando e movendo Carcara Vai fazer só a caçada Cacará Com muita cobra queimada Mas quando chega o tempo, vai tentar Se você tá mal, tem mais coca queimada Cacará mesmo assim não passa por Pois morreram os queimam assim na bachada Cacará, pega a mata e cola Cacará, que não vai morrer Cacará, mas coragem de guia Cacará, pega a mata e cola Cacará, é o problema de valentão É a raça, é o problema de pesquisa Pois morreram os queimam onde eu cuidar Pois morreram os queimam e matar Cacará, pega a mata e cola Cacará, não vai morrer Cacará, mas coragem de guia Cacará, pega a mata e cola Obrigada gente, obrigada Ah, o telefone é L com mestre Moraes DDD 21 991 35 85 41 Obrigada Eu quero perguntar se esse Cacará também pode ser o Moraes Pega a mata e cola Pega a mata e cola Ai, ai, ai Demponço Demponço ciek Não se reverde, chega mais Tá com subida Vamos fazer então o aconchego Já que ela puxou esse lado aqui do Nordeste A gente aproveita também, né Faz um fá maior também Vai demorar Estou de volta pro meu Acontecer Trazendo na mala bastante Saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo De novo Oh santo, meu amor Me deixando você Pra mim Com essa estrela Mais linda Seus olhos me prendem Com esse lão Rapaz que eu gosto de ter Eu vou ficar sem você Vem, vem quando Aparece E falto um pedaço Me alegro Na hora de Regressar Parece que vou Pergulhar Na felicidade Sem fim Vai morais E falto um pedaço Em, vem quando E falto um pedaço E falto um pedaço Estou Eu faço domingo agora Era bem no final do mês 27 27 Eu faço 26 É por isso que a gente sentava bem Era aniversário do Lano Arte É 27 É isso aí 27 de agosto Ele faz dia 26 que eu julgo O nosso amigo Alana hoje Vai dar uma frase lá do meu Ele está falando aqui para mim É virgem Eu sou virgem até hoje Eu vou morrer virgem galera Olha só telefone de contato né Porque tem o pessoal para cantar 21 997 04 8626 21 997 04 8626 Valeu Obrigada Obrigada e parabéns querido Ah vamos terminar com Cidade Maravilhosa Estamos terminando o primeiro programa E logo a seguir Vamos fazer o segundo Vamos vamos pra cá Pra cá Vem pra cá Vamos nós Vamos para cá E todo mundo É . Cidade, parabéns 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 Cidade, parabéns